Olá, vamos começar aqui mais um vídeo sobre o Hogwarts Legacy? E antes de começar aqui, não se esqueçam do ritual do YouTube, se inscrevam e deixem o like. Então bora pro vídeo. Variação de inimigos Honestamente, eu espero que não seja como em inúmeros jogos que a gente vê no mercado, que onde os adversários são uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V. Eu realmente espero que tenhamos variação de inimigos. A gente sabe que não dá muitas vezes pra... Bom, a gente sabe, na verdade eu falo que a gente sabe, mas eu não sei se a gente sabe. Eu pelo menos não sei se é tão difícil assim criar tantos NPCs variados. Será que é? Será que você não pode montar uma pequena equipe que fique focada única e exclusivamente do início do desenvolvimento até o fim em criar personagens, NPCs variados? Será que isso, de alguma maneira, acaba fazendo com que o motor gráfico seja muito exigido? E, portanto, a tecnologia atual não consiga dar conta? Será que é isso? Ou será que é puro e simplesmente preguiça? Porque é muito mais fácil dar um Ctrl-V, Ctrl-C. E veja, existem muitos jogos que são bons, que são competentes, mas ainda assim a variação de inimigos é pouca. Às vezes a gente vê até uma mudança numa roupa entre um NPC e outro, porém o rosto é o mesmo, o comportamento é o mesmo e tal. Então a pergunta que fica é, teremos variação de inimigos? A gente sabe que no jogo do Hogwarts Legacy enfrentaremos duendes, enfrentaremos criaturas mágicas, místicas, animais, mágicos e bruxos. Então eu espero que, se realmente for muito comum enfrentar animais, que sejam dos mais variados possível. Que as criaturas místicas, mágicas, sejam também variadas. O trailer não mostrou isso. O trailer mostrou sempre os mesmos esqueletos barra zumbis, genéricos, com inclusive um comportamento muito similar. E aquelas estatuinhas de pedra, eu não sei, golems de pedra provavelmente. Acho que são golems de pedra. Possuem alguns escudos e principalmente espadas. E você poderia tentar arrancar a espada da mão deles e fazer com que a arma deles se voltasse contra eles. Foi mais ou menos isso que eu vi, CTRL-C, CTRL-V. Em relação aos bruxos, eu teria que parar, apesar de que eu já vi esse trailer tantas vezes, mas alguns detalhes você tem que reparar com, assim, você tem que ter muita minuciosidade na hora da análise. Então eu não sei dizer se tem CTRL-C, CTRL-V nos bruxos. Eu espero que não tenha. Mas se vocês me perguntarem a minha aposta, a minha aposta seria vai fazer o que todos os jogos fazem e vai ter pouca variação de inimigo. Espero estar errado. Principalmente com Starfield, que tem tantos anos de desenvolvimento. Eu aposto mais na variação lá, no jogo da Bethesda, que costuma ser CTRL-C, CTRL-V, do que nesse aqui. Mas, tomara que eu seja positivamente surpreendido. No minuto 4 e 57, você tem... Eu venho gravando esses vídeos aqui de análise do Hogwarts Legacy há muito tempo e esse era um dos pontos que eu estava esperando chegar para falar. No minuto 4 e 57, você tem o efeito de ligação das varinhas. Então vamos lá. Esse aqui vai ser um tópico que vai render muita coisa. Então pode ser que esse vídeo eu só fale dessas duas coisas porque tem muita, muita coisa a se dizer a respeito dessa parada da ligação das varinhas. E eu quero bater um papo bem longo com vocês a respeito disso. Vamos aqui começar com o seguinte. A não ser que eu esteja muito enganado, mas muito enganado. Essa ligação, entre aspas, das varinhas somente ocorre na lore quando duas varinhas irmãs entram em confronto. Aqui no jogo, no Hogwarts Legacy, no trailer, isso ocorre algumas vezes. Ixi. Ixi. Aí complicou, hein? No minuto 6 e 14, novamente você vê essa ligação acontecendo agora entre dois alunos. Bom, o que eu me lembro dos livros? É, e eu vou repetir. Eu li tem muito tempo, então eu estou relendo agora. E eu estou na Ordem Fênix. Mas, a não ser que a minha memória tenha me traído, essa ligação entre as varinhas, onde sai um feixe contínuo de uma varinha, e da outra varinha sai outro feixe contínuo, e eles se encontram no meio do caminho. E fica aquele feitiço meio... Um raio licuoso, né? Meio líquido, meio... Sei lá, meio fogo, meio raio, meio líquido. Elas se batem, se encontram no meio, e fica como se fosse um cabo de guerra invertido. Em que ao invés de você puxar, você está empurrando. Isso só acontece nos livros, quando você está lendo o quarto, chamado Cálice de Fogo, que tem o torneio Tribruxo. Tribruxo. Onde o Cedrico é morto pelo Voldemort. Enfim, a gente já sabe aquela história. E lá, lá existe um momento em que o Voldemort, ele chama o Harry na frente dos Comensais da Morte para um duelo. Por quê? Você vai dizer assim, ah, isso aí é uma maneira de você empobrecer o roteiro. É muito óbvio, você está dando a chance do herói se safar. Isso é típico em histórias em quadrinhos, onde o vilão, ao invés de matar o herói, ele prende o herói numa espécie de tic-tac de um relógio Doomsday. Vamos dizer assim, né? Tipo, amarra o herói numa cama, aí vem um pêndulo, que é uma, sei lá, uma espécie de uma foice gigante, e esse pêndulo vai descendo, e o herói tem, sei lá, cinco minutos para escapar, ou ele vai ser dividido no meio. Isso é típico. E você pode alegar. Isso daí é uma das coisas que eu menos gosto no universo do Harry Potter. Por que que o Voldemort simplesmente não matou o Harry ali? Ele estava amarrado. Tudo teria sido resolvido e pronto. Não. Ele resolve dar a varinha do Harry para o Harry, e falar do Ellie comigo. E aí você vê que o Harry consegue escapar. Isso foi muito mal feito. Não. Calma. Não é bem assim. Eu concordo. Eu concordo com quem defende a ideia de que o Voldemort deveria ter aproveitado que ele estava com todos os comensais da morte contra um Harry machucado, e principalmente imobilizado. Concordo. Se ele tivesse sido pragmático e frio, ele teria resolvido o problema ali e teria matado o Harry. Concordo com todo mundo. No entanto, veja bem. Qual que era o grande calcanhar de Aquiles do Voldemort? Desde que ele retornou do seu... Vamos chamar de da sua morte, né? Do seu exílio corpóreo, de quando ele não tinha mais forma, ele estava débil, ele estava completamente enfraquecido fisicamente. Ele reganha o corpo e a força dele ao máximo, justamente no quarto livro, né? O Cálice de Fogo. Então, mas qual era o calcanhar de Aquiles dele? Não era o Harry Potter. Não era o Harry Potter. Não era eu preciso destruir o Harry porque o Harry é um perigo. Não, não. O calcanhar de Aquiles dele era a sensação de que a comunidade bruxa tinha dele ser talvez tão forte ou mais fraco que o Harry. O menino que venceu aquele que não deve ser nomeado. O menino que conseguiu libertar a comunidade bruxa do mal. Esse era o calcanhar de Aquiles. A ideia. A ideia de que o Harry era a esperança da comunidade bruxa. A ideia de que o Harry poderia bater de frente com ele. Não o Harry. A ideia de esperança que o Harry meio que simbolizava. Ele personificava a esperança da comunidade bruxa. Quando esta comunidade sentia calafrios ao pensar no Voldemort. E ele quis mostrar para os seus comensais da morte de que ninguém pode bater de frente com ele. Talvez o Dumbledore. E só. Então ele resolve mostrar para todo mundo que duvidou dele ou que ainda duvidava que não tem essa de Harry Potter é páreo para mim. Não. Não tem essa. Harry pega sua varinha. Soltem ele. Deem a varinha para ele. Vamos duelar. Vamos ver se você consegue enfrentar. Ele usa um pouco de crushes no Harry se eu não estiver enganado. E depois parte para o duelo. E a grande parada desse duelo eu ia até citar o episódio 7 como exemplo de quando a Rey enfrenta o... Como é que é o nome dele? Oh meu Deus. O Ben Solo. Como é que era o nome dele? De Sith? Caramba, eu esqueci. Bom, mas eu não vou citar não porque essa trilogia é tão ruim. Ela destrói de tal maneira a lore do Guerra das Estrelas que eu me recuso a citar. Então eu não vou usar nenhuma analogia não. Mas veja bem. Por que esse duelo faz todo sentido para a lore e para o universo do Harry Potter? Vocês se lembram? Vocês se lembram? Eu não sei... Eu não me lembro... Na verdade sim, eu não me lembro como eram nos filmes. Mas eu sei que tem muita gente acompanhando esses meus vídeos que são muito fãs de Harry Potter e leram os livros. Vocês se lembram? Qual é a explicação para que a varinha do Harry e a varinha do Voldemort tenham produzido aquele feixe? Aquele cabo de guerra, por assim dizer. Cabo de guerra invertido. Eu estou tentando só me recordar aqui quem é o personagem que explica para o Harry por que isso aconteceu. Mas o livro explica isso para o leitor de uma maneira muito simples. É bem fácil de entender. Aquele efeito é um efeito único. Ele é absurdamente raro. Ora, se ele é um efeito único e absurdamente raro por consequência, de maneira óbvia a conclusão que a gente chega é ele não acontece com muita frequência. Aliás, ele acontece nunca. Ele é tão raro, ele é tão absurdo que talvez existam bruxos que nunca vejam isso na vida. Eu nunca tenho ouvido falar. E por que que acontece? Porque as duas varinhas são irmãs. Lembra quando na Pedra Filosofal no primeiro livro o Harry vai adquirir sua primeira varinha com olivaras e ele empilha caixas e caixas de varinha e não consegue encontrar a varinha do Harry de jeito nenhum. E quando todo mundo está quase meio que assim aspas aqui desistindo de encontrar a varinha para o Harry ele entrega na mão do Harry uma varinha que vibra na mão do Harry produz algumas fagulhas e a reação do olivaras é humm interessante isso muito interessante e fica meio até que curioso com um olhar meio curioso de uma maneira assim diferente e ele diz essa varinha eu já vendi uma vez todas as varinhas tem uma irmã e a varinha irmã da sua foi vendida por um bruxo bastante conhecido chamado Voldemort as varinhas do Harry e do Voldemort são irmãs é por isso que aquele feixe é produzido porque elas são irmãs e quando duas varinhas irmãs duelam de maneira mortal aquele feixe acaba sendo produzido mas é tão somente e quando isso acontece tanto é que nos livros e eu repito a não ser que a minha memória esteja me traindo isso nunca mais se repete a não ser no último que é o Príncipe Mestiço é esse? ou é a Criança Maldiçoada? acho que é o Príncipe Mestiço acho que a Criança Maldiçoada é o livro eu nem sei se tem um livro chamado A Criança Maldiçoada enfim é no último livro em que o Harry e o Voldemort se enfrentam pela segunda e última vez aliás peraí eles se enfrentam três vezes ou duas porque eu sei que o Voldemort mata o Harry o Harry reencarna e eles duelam mas será que quando o Voldemort mata o Harry era um duelo ou foi a única e exclusivamente uma execução isso que eu não estou lembrado mas enfim vamos supor que existam três duelos o primeiro no quarto livro Cálice de Fogo e os outros dois no Príncipe Mestiço ou seja lá o nome do último livro enfim são esses únicos três momentos em que há essa ligação e aí você vai me dizer assim mas peraí como é que você sabe que no minuto quatro e cinquenta e sete o Harry o personagem do Hogwarts Legacy não está enfrentando uma varinha irmã tudo bem tudo bem pode ser que você tenha razão quando você diz isso mas no minuto seis e quatorze ele está enfrentando um aluno é outro NPC e essa conexão acontece de novo e até onde eu sei um bruxo só tem uma varinha e quando a varinha do bruxo é danificada ela precisa ser levada a Olivaras para que ele a conserte não tem essa de enjoei dessa varinha vou comprar outra a varinha escolhe o bruxo lembram? a varinha escolhe o bruxo lembram que se eu não me engano no Prisioneiro de Azkaban o Rony fica boa parte do ano letivo trabalhando com a varinha quebrada e ela ela os feitiços saem todos comprometidos e ele fica putaço com isso tem momentos bem engraçados inclusive em que ele lança uma azaração no Draco Malfoy a azaração volta para ele e ele fica cuspindo lesma vomitando lesma é muito muito engraçada essa cena apesar de que você fica bravo que o Malfoy escapou de novo mas enfim então a minha questão aqui é o seguinte por que eu estou falando disso você está sendo chato você é aquele fã chato de livro que fica se apegando em detalhes para ficar criticando os filmes ou os seriados ou jogos ou os desenhos animados ou seja lá o que for então talvez pode ser isso talvez eu esteja sendo um fã chato mas a minha questão aqui não é tipo mudaram um detalhe da lore do Harry Potter não não é isso não é que mudaram um detalhe a minha parada não é essa eu já disse que quando existe uma regra no universo criativo ela não existe para delimitar aprisionar impedir ou reduzir a criatividade não é para isso que ela existe ela existe para ajudar a criatividade eu já cansei de dar o exemplo aqui do lobisomem qual é a parada do lobisomem a primeira regra do lobisomem é ele é um ser amaldiçoado o lobisomem é uma maldição o ser humano que se torna um lobisomem ele vive sob uma maldição você pode criar essa maldição de várias maneiras no Brasil era tido como sétimo filho de uma família de sete filhos ele seria um lobisomem fora do Brasil é muito tido como ser mordido por um lobo amaldiçoado tem a questão da lua cheia etc etc mas eu acho que se você quiser variar a maldição eu não vejo problema desde que você respeite a questão da maldição dois o que é um lobisomem é um humanoide meio homem meio lobo meio ser humano meio lobo isso é um lobisomem se você cria um lobisomem que não é lobo um lobisomem que é tigre então me desculpe mas você não criou um lobisomem você criou outra coisa por que você tem que chamar de lobisomem por que você não chama de outra coisa o meu lobisomem não é lobo é tigre o meu lobisomem não tem nada a ver com lua cheia tem a ver com eclipse solar toda vez que o sol é eclipsado ele vira um lobisomem que não é lobo é tigre meu amigo então você não está escrevendo uma história de lobisomem escreva uma história original com as suas regras o seu universo e com os nomes que você escolher mas não é lobisomem o meu vampiro sai na luz do sol me desculpa mas não é vampiro o meu vampiro não bebe sangue de novo não é vampiro as regras não existem para como eu disse limitar a criatividade não você pode ser criativo com as regras este é um dos grandes problemas eu já falei isso aqui que os roteiros dos filmes e seriados que estão saindo e dos jogos também estão sofrendo as pessoas não tem mais criatividade então o que elas fazem elas pegam aquilo que já foi inventado e começam a mudar as regras e aí elas dizem viu como nós somos criativos ao invés de lobo o nosso lobisomem é tigre ao invés de beber sangue o nosso vampiro bebe lágrimas amigo para com isso amigo quando a JK Rowling define imagine a história que você mais gosta a que você mais gosta imagine o universo que você mais gosta Yu Yu Hakusho Dragon Ball sei lá Marvel não sei alguma coisa que você ama muito que você é aficionado que você sabe você consome muito você é meio nerdão em cima daquele universo agora imagina que chega um escritor que simplesmente não sabe mais o que fazer por problemas pessoais dele por falta de criatividade dele e ele pega e começa a mudar todas as regras a partir de agora Dragon Ball não tem nada a ver com Sayajins o meu Dragon Ball o Sayajin na verdade tem outro nome vem de outro planeta ele não é um guerreiro ele não tem nível 2 nível 3 nível 4 não tem rabo o Sayajin eu vou chamar de vou chamar de Sussupupu ele não é um guerreiro ele é um viajante comerciante e no meu universo de Dragon Ball as esferas do dragão na verdade são 7 brincos mágicos que os 7 grandes comerciantes Sussupupu usam para viajar no universo encontrando armas mágicas e vendendo para exércitos que brigam com essas armas mágicas e a parada toda é essa eles são vendedores de armas e esse é o meu Dragon Ball me desculpa amigo mas nem eu que sou viciado em Dragon Ball engoliria uma pataquada dessa existem as regras do universo Dragon Ball existem as regras do universo Yu Yu Hakusho existem as regras do universo Marvel que diga-se de passagem está sofrendo assim como Guerra nas Estrelas na mão da Disney que tem mais compromisso político do que criativo mas não vou entrar nesses méritos aqui agora e eu vi uma regra básica muito forte do universo da JK Rowling ser quebrada no trailer de Hogwarts Legacy vocês já ouviram falar na frase se todo mundo é especial ninguém é especial se todo mundo é especial ninguém é especial é simples é por um motivo muito simples o que torna algo especial é porque ele é diferente dos dos demais correto? correto ou não correto? o que é mais comum na sua vida? para para pensar quando você pensa em relacionamentos o que é mais comum? você gostar de alguém ou você amar alguém? e eu não estou entrando em definições específicas de gostar e amar porque isso é outra discussão e eu tenho uma definição bem diferente da maioria eu estou entrando na definição comum no senso comum de gostar e amar que é o que todo mundo ou maioria das pessoas define como gostar e o que é amar então eu te faço a pergunta novamente o que é mais fácil na sua vida? você ter gostado de várias pessoas e ter amado talvez uma ou duas? ou o contrário? eu amei todas as pessoas que eu fiquei na minha vida eu acho que é fácil chegar numa conclusão correto? amigo o que que você chama de amigo? todas as pessoas que você conhece você chama de amigo? ou amigo é algo diferente? amigos são poucos que a gente tem na vida se a sua definição de amigo é a quantidade de pessoas no seu facebook então todo mundo é seu amigo mas se você considera que a amizade é especial que você tem muitos conhecidos que você tem muitos colegas que você tem muitos sei lá companheiros de profissão mas amigos são poucos então você vai concordar comigo que a amizade é algo especial é especial por quê? é especial por quê? porque são poucos é raro correto? por que que amor é algo especial? na definição comum de amor e gostar e adorar por exemplo por que que é especial? porque são poucos ou talvez seja um só essa é a definição comum que as pessoas dão você ama uma vez talvez duas é raro não é pra todo mundo que você fala eu te amo estou repetindo o senso comum da definição de amor ok? então amor é especial porque é raro é único correto? por que que pai e mãe é algo especial? porque a gente tem um pai a gente tem uma mãe certo? ah mas tem casal homossexual peraí gente vocês estão entendendo o que eu estou dizendo isso aqui não é discussão política pelo menos não ainda então especial é aquilo que é único é aquilo que é uma 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 vez talvez duas certo? certo ou não? se você tem um negócio descrito no livro dizendo que é raro raríssimo que é um efeito que só acontece quando duas varinhas irmãs se chocam e de repente no trailer de Hogwarts Legacy você vê isso acontecendo duas ou três vezes duas eu tenho certeza então já não é mais especial já não é mais raro concorda comigo? o que que ela disse? ela disse de maneira bem clara quando duas varinhas irmãs se enfrentam num duelo mortal aquele feixe pode ser produzido e isso aconteceu entre o Harry e o Voldemort e somente entre eles no trailer isso pelo visto acontece com uma certa frequência aliás eu acabei de lembrar num terceiro momento em que esse feixe é produzido mas não num duelo é quando o personagem usa o feitiço proibido Avada Kedrava Kedavra Avada Kedavra lembra? quando no trailer o narrador fala vocês vão explorar masmorras vão buscar segredos perdidos magias proibidas feitiços desconhecidos e vai ser a sua escolha ou não que caminho você vai seguir eu acho que ele está dizendo se você vai se tornar um bom bruxo ou um bruxo mau e daí quando ele termina a narração dele você vê o personagem do jogador gritando Avada Kedavra e matando lá um sei lá quem e aí esse feixe contínuo de feitiço é produzido ou seja eles não só quebraram a regra como eles alteraram a regra eles quebraram quando eles fizeram essa raridade essa coisa especial não ser mais tão especial e eles alteraram a regra quando eles fizeram esse feixe acontecer numa situação de não duelo bom você pode até dizer mas no filme isso acontece tudo bem só que no livro na lore original nas regras do universo não e quando você começa a mudar as regras você faz na verdade a força daquela regra e inclusive a força daquele universo diminui se todo mundo é especial ninguém é especial então toda vez que alguém começa a botar rótulos e fazer algo único ser comum você não está dando força você não está fazendo algo bom você está na verdade fazendo algo ruim você está enfraquecendo aquela parada e eu fico me perguntando porque eles fizeram isso em Hogwarts Legacy e aí o meu receio o meu questionamento vai para demais situações no universo da JK Rowling o que mais será que eles quebraram e alteraram eu acabei de ver nessa madrugada o filme Animais Fantásticos os crimes de Grindelwald os segredos de Grindelwald é aquele eu não quero dar spoiler mas é aquele em que o relacionamento todo mundo sabe que o Dumbledore é homossexual acho que nessa altura todo mundo sabe certo a própria JK Rowling já falou isso num tweet simplesmente compartilhou uma informação íntima do Dumbledore dizendo ele era homossexual e eles fazem um filme em que o Dumbledore é revelado como ex-amante do Grindelwald ah isso é um spoiler isso está na primeira cena do filme pessoal tudo bem é um spoiler mas está na primeira cena do filme e é a única vez em que você vê algo a respeito da sexualidade do Dumbledore vindo à tona eles revelam que eram namorados e que se amavam muito só que o Grindelwald rompe completamente com tudo aquilo que o Dumbledore acredita quando ele quer criar um nós contra eles nós bruxos contra eles trouxas nós temos que eliminar os trouxas da face da terra porque nós devemos herdar a terra nós somos melhores nós somos o topo da cadeia alimentar e o Dumbledore já acha que não é bem assim nós temos que conviver com os trouxas nós não somos nós não temos o direito de eliminar uma raça só porque ela não é mágica mas eu estou dizendo isso porque por que que eu estava dizendo isso ah sim 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 eu dei essa volta toda porque eu acabo gostando de bater papo com vocês mas enfim eu vi esse filme ontem e pra minha surpresa negativa mais uma vez tem a cena do feixe contínuo saindo da varinha no feitiço Avada Kedavra quando o Grindelwald tenta fazer uma parada lá que eu não posso dizer porque é spoiler não sei quem viu o filme então enfim e o pior o pior o feitiço contínuo o feixe contínuo ele acontece entre três varinhas três varinhas três varinhas não existe varinhas trigêmeas só existem varinhas irmãs o próprio Livaras diz isso no primeiro livro do Harry Potter isso é lore isso é cânone isso é regra vital do universo a J.K. Rowland deixou isso explícito não existe varinhas trigêmeas não existem múltiplos quatro varinhas irmãs cinco varinhas irmãs não existe não existe as varinhas são pares pares e ali nós temos três varinhas fazendo um um encontro triplo um feixe triplo batendo num ponto comum é claro que eu posso ter interpretado a cena de maneira errada eu posso ter interpretado a cena de maneira errada mas me parece que foi isso que eu vi a não ser eu posso repito posso ter interpretado errado eles podem ter sei lá na verdade tentado reproduzir o efeito de matrix lembra quando o projétil sai da arma no matrix e ele deixa um rastro pra trás de ondas como se estivesse atravessando uma gelatina ou a água ou alguma coisa assim e o Neo e outros personagens tentam se desviar dos 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 projéteis e você vê aqueles riscos ficando no ar então é visualmente é maneiríssimo mas não é um tiro contínuo é um projeto e você está vendo ondas ficando pra trás pode ser que foi isso que eles tentaram fazer eu acho que não foi e quando há o duelo dos ex-amantes dos ex-namorados o Dumbledore e o Grindelwald de novo isso acontece mas em nenhum momento é especificado que as varinhas são irmãs a não ser que elas fossem pode ser mas o que eu estou querendo dizer é isso quando todo mundo é especial então ninguém é especial quando todo mundo é alguma coisa então ninguém é aquela coisa a não ser que você esteja falando de sei lá todo mundo que está no estádio de um jogo fechado vamos supor assim vai ter um jogo do Fortaleza lá no Ceará e o jogo com é um jogo fechado somente a torcida do Fortaleza não tem torcida adversária você pode dizer talvez talvez que todos os que estão no estádio são torcedores do Fortaleza pode ter algum torcedor do Ceará sem camisa do Ceará que quer ver o seu time no clássico mas já que não pode ter torcida adversária ele compra um ingresso na torcida do Fortaleza e fica quietinho lá fingindo que é torcedor ok mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer você até pode generalizar em alguns momentos dependendo da situação mas quando você trata de algo que é único como a palavra especial genial se todo mundo é gênio não tem gênio porque gênio é alguém que se destaca é alguém que sobe é alguém que sai da margem comum de pessoas é alguém com uma inteligência muito acima da média se todo mundo está acima da média então ninguém está acima da média porque se todo mundo passa a média a média acaba subindo eu acho que eu deixei bem claro o que eu estou querendo dizer quando você pega uma regra e você quebra essa regra e altera ela perde a força e esse é o meu medo nos filmes nas histórias nos desenhos nos jogos de hoje em dia eles não estão mais respeitando as lores as regras não estão mais respeitando os universos eu falei que eu não ia citar mas eu vou citar que se dane o que que a gente aprendeu do episódio 3, 4 e 5 perdão do episódio 4, 5 e 6 depois com o episódio 1, 2 e 3 no guerra nas estrelas jedais são raros raríssimos jedais são super raros o que que a gente aprendeu no episódio 8 aquela abominação aberração do universo star wars que jedi é um estado de espírito jedi é um estado de espírito se você se sente um jedi você é um jedi a minha língua coça para fazer um paralelo com ideologias e momento político atual mas eu não vou fazer se todo mundo é jedi então jedi não é mais especial então ninguém é jedi jedi é simplesmente uma pessoa comum se jedi é um estado de espírito e você fala hoje eu me sinto um jedi hoje eu sou um jedi então que se dane se qualquer um pode ser jedi a gente não precisa de jedi para absolutamente nada pessoal espero que eles não estraguem o universo da jk rowling quanto mais eu mergulho nos trailers de hogwarts legacy mais preocupado eu fico com pontos negativos pontos preocupantes das alterações feitas na lore tomara que eu esteja sendo um fanzinho chato de livros aqui sabe muito preciosista e que nada disso seja afetado no produto final tomara 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 mesmo porque ah bom o vídeo está bem grande vai ter aí uma discussão boa para a gente poder debater se você discorda veementemente do que eu disse por favor me fala o seu ponto de vista eu gosto de estar errado eu gosto quando eu estou errado e alguém me traz um ponto de vista novo e eu paro para pensar sobre ele e eu chego numa conclusão diferente eu sempre gostei disso na minha vida eu estou falando sério não é da boca para fora já mudaram a minha opinião muitas vezes eu gosto de não ter certezas mas enquanto ninguém muda meu ponto de vista e ele me parece o correto eu fico pensando sobre ele o que você acha sobre o universo os pontos cânones a lore as regras elas realmente foram feitas para serem quebradas ser original é isso mesmo é você fazer um lobisomem que não é lobo é tigre é você fazer um vampiro que sai na luz do sol e não precisa beber sangue ou isso é falta de criatividade o que você acha o que você pensa sobre esse feixe contínuo de feitiço saindo das varinhas e se encontrando num cabo de guerra invertido isso é muito maneiro e tem que ter muitas vezes ou ele é muito maneiro justamente porque ele é raro raríssimo de acontecer o que você pensa chegando no final de mais um vídeo quero pedir mais uma vez se inscrevam deixem um like e Deus abençoe a todos até a próxima que Hogwarts Legacy seja um tremendo no jogo muito maneiro tomara 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 que eles não estraguem mais um universo como ele já vem estragando tantos tomara vamos aguardar abraço pessoal até a próxima